Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um equipamento de muitíssima qualidade, marca mundial top, um aparelho de origem japonesa. Então, a gente está falando de um aparelho, com certeza, de boa qualidade, né? A gente está aqui começando pelo painel traseiro, observando aí um equipamento bem completinho. Vamos começar por aqui, pela pontinha. Conexão para até quatro caixas de som. Então, ele tem sistema A aqui para duas caixas, sistema B para outras duas caixas e ele explica aqui, ó, se você usar ou este ou este, você pode usar de 4 a 16 ohm cada caixa. Agora, se você usar este e este, então começa com 8 até 16, tá? Então, orientação do fabricante a gente deve respeitar. Selinho ainda aí de qualidade serial, né? Feito no Japão. Modelo dele, KR 3090. Aparelho aí, ó, tá vendo? De 110 a 240 volts, 50, 60 hertz. Funciona no país todo, né? Ele tem aqui a mudança de voltagem, né? E com uma plaquinha aqui de segurança para você não alterar, né? Sem você ter certeza que quer mudar. Se você quer mudar para 220, você solta isso aqui, muda para lá e põe a plaquetinha nesse lado aqui para ele não sair mais de 220, tá certo? Aqui você vai ver o cabo de força e ele é ainda original. Olha que beleza, né? Aparelho bem conservadinho mesmo. Todos os descritivos aqui no equipamento em muito bom estado. Ele tem duas tomadas ainda para alimentar outros equipamentos. Tem antena aqui de AM. Essa antena hoje em dia não se utiliza muito, né? Ela é móvel aqui para você, se você quiser facilitar para as ligações aqui. Ele tem as conexões aí, fono, né? Com aterramento, auxiliar e play rack aqui para tape deck. E você ainda tem uma conexão DIN também, né? Embleminha aqui do fabricante aqui em cima, né? E aqui você tem aqui as conexões de antena para AM, né? E FM também, aqui ó, FM, FM. Aqui para cabo coaxial, aqui para, né? Externo, né? E aqui para anteninha interna. Então aparelho bem completinho, muito conservado. Dá para ver ainda os pezinhos aqui por baixo, né? Bem legal mesmo. Eu vou fazer as conexões virar. A gente já volta para testar esse Kenwood. Tá aí, gente. aqui, gente. KR 3090 da Kenwood. Aparelho é lindíssimo. Totalmente vintage. Você vê um equipamento aí que também participou da era de ouro aí, dos equipamentos desse gênero. A Kenwood marca mundial aí, funcionando até hoje, né? Você vê romes aí da Kenwood ainda. Essa marca fez parte aí da história do áudio no planeta, né? A gente vai fazer o vídeo com essas caixas da Master 100, né? Vamos mostrar aqui a outra, né? Um parzinho de Master 100 aqui. Você vai também apreciar o CLD-S-104 da Pioneer. Vai tocar um CD para a gente experimentar aí a entrada auxiliar do equipamento. E toca discos Polyvox TD 2000. A gente está com esse set hoje para experimentar esse Kenwood KR 3090. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Paimel original. Tem uma mancha aqui, provavelmente algum adesivo, alguma coisa do gênero, né? Mas a coloração, a tonalidade ainda é que vinha de fábrica. Ele tem aqui o descritivo aí com a marca, né? E o modelo KR 3090. Painel super bonito aqui, né? Com ponteirinho, né? Então analógico total mesmo, né? Ele tem luzinha de estéreo laranja aqui no cantinho. Aqui você vai encontrar um VU, né? De sintonia e um VU de intensidade de sinal. Aqui embaixo nós vamos ter a tecla que liga, né? E aciona aqui fone de ouvido. Depois você pode pôr no sistema A de caixas ou sistema B ou sistema A mais B. Esse aparelho tá novinho mesmo, ó. Graves, agudos e o balanço, tá? O volume aqui, loudness e tape aqui, monitor também, viu gente? Então, aqui você seleciona a M, o FM, fono, quer dizer, o toca disco e auxiliar qualquer outro equipamento, né? Que você queira agregar nesse recibo. E aqui você tem o botão, então, que você gira aqui pra escolher a rádio, né? Então, vamos lá. Tem uma voltinha aqui, acendeu. Vou dar mais uma pra escolher o sistema A de caixas. Próxima é sua, tá bom? Até assustei aqui, ó. Tava com o volume acionado, né? Então, aí, ele acendeu o painel. A gente já vê os ponteirinhos todos lá agitadinhos certinho, né? E tem também a luzinha de estéreo. E vamos passar algumas rádios rapidamente pra gente ver o funcionamento. Vou aumentar agora aqui, ó. Um abraço pra vocês, é bom trabalho. Então, vamos lá. A consulta pra começar o ano bem e com sigilo... O Brasil e do Mundo e Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira... Não, é assim... Não, é assim... Não, eu acho que... Não, eu acho que... Até fazer Contoristas das categorias O cara que bate é o meu O cara que bate é o meu Aí já deu pra ver Pegando uma série De estações Bem legal Aí a gente vai passar Aqui pra fono Passei pra fono E vamos Baixar aqui Pra ver ele tocando também Vou baixar aqui O TD2000 Tocando aí Bacaninha Com muita qualidade Aí 3090 Atende muito bem Olha só E aí E aí E aí Bacana Vamos passar pra CD Pra gente Não tornar um vídeo Muito, muito longo Vamos dar um play Vamos dar um play aí Já tá E aí E aí Bacana, bem útil, bem legal Gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece aí aquele joinha bacana pra gente aí no canal Queremos que você compartilhe também Que você se inscreva e que você comente O que você achou do equipamento aí Se você gostou, já conhecia a marca Já teve, desejou ter Teve problema com equipamento desse gênero? Fala aí pra gente Eu vou ficar por aqui Aguardo vocês aí em próximos vídeos desse gênero Um grande abraço a todos Até lá Tchau 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 Tchau